Em Teoflotone, essa onda de calor tem preocupado as autoridades e a possibilidade é que ela permaneça até o final de semana. Nas ruas em Teoflotone, as pessoas se protegem como podem do sol forte. As temperaturas podem superar os 40 graus à sombra e o calor não vai passar tão cedo, segundo a coordenadora da Defesa Civil. Inicialmente, nós recebemos um alerta que a onda de calor iria até o 16 de novembro. Porém, a gente já tem novas estimativas de que até domingo, pelo menos dia 19, a gente ainda vai estar nessa onda de calor. As orientações à população são para que adultos, crianças e até animais recebam cuidados especiais com foco na hidratação. Nós temos instruído as pessoas a se manterem hidratadas, protegidas do sol, utilizando bastante protetor solar, manter os animais também hidratados e sem contato direto com o sol. Instruímos também a utilização de roupas leves e manter distante de fogo, focos de incêndio. Grupos de risco, idosos e crianças precisam de uma atenção redobrada, quanto também a sua hidratação e a proteção do sol. Segundo Lívia, não há previsão de chuvas para as semanas próximas. Quando elas vierem, serão em forma de pancadas fortes. Após passar dessas ondas de calor, geralmente costuma-se vir chuvas e aí um pouco preocupantes, porque elas vêm em forma de pancadas. São aquelas chuvas mais intensas que costumam causar um pouco de estragos. Essas imagens gravadas com o celular mostram fogo em vegetação seca na zona norte de Teoflotone. Segundo Lívia, isso aumenta ainda mais os efeitos da onda de calor na cidade. Diante do calor, os focos de incêndio são majorados, vamos dizer assim. Infelizmente, a atuação da Defesa Civil é pouca quanto a isso, mas a gente presta uma assistência ao Corpo de Bombeiros. Nesse caso, a gente instrui a população que aciona o Corpo de Bombeiros em situações de incêndio. E a ajuda que a gente pode oferecer é quanto o Corpo de Bombeiros pede e a gente fornece também caminhão-pipa para ajudar eles a controlar os incêndios. Obrigado. 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 Obrigado.